Não vai surfar na minha wave, não na minha wave E o que você fez? Lembro que eu olhava pra mob e falava Sai disso não, meu pra vocês Agora olha pra mob e já tô querendo andar junto que eu sei Quando é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave Você falou das vizinhas, você tá sem sorte A copoca nelas amanhã vai ser sobre sua morte Aê, hoje sem virentulho Quando o cante faz triste, ele vira a vizinhança do barulho Isso que é foda de Zé Povinho Tem vários menores morrendo agora no caminho Enquanto isso, mais uma mãe perde um sorriso E a vizinha não quer ajudar, só quer Zé Povinha sobre o mutir Eu concordo com... Ei, 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 aqui é sem ladainha Cê tá ligado, meu mano? Não faço isso por folhinha Cê sabe que aqui é sem folhinha Várias mães perdi o sorriso do filho Mas hoje eu trago lá pra minha Cê traz pra sua, mas não basquim Até porque, meu fruta, você é um MC Sua mãe tá na sua casa Sem caô E eu tava na sua casa No mesmo dia que cê abandonou Não, não, ô seu Ramela Ela que abandonou, mas eu perdi o respeito por ela Aê, eu sou o Marinho O cara fez, o que eu vou falar Eu sou o meu filho Eu respeito a minha mãe, que cuzão Quer se vandorear, só que isso É sua obrigação Meu mano, cê sabe porque é pra entender Cê respeita a sua mãe, mas ela respeita você Isso eu não vou me esquecer Respeito a minha e a sua Só não respeito você Cala a boca no cabelo Cala a boca você e o seu amiguinho Ele não me respeita, esse é o conceito Vou rir uma baixinha porque Sem entender porque eu não te respeito Porque dessa porra, você é o maior campeão Sumiu e só voltou quando tinha a premiação Você sabe muito bem meu mano Que meu nível já tá nesse sub Cê batalha de juju Mas eu te mato tipo Ice Cube Ei, você sabe mano Presta atenção até porque do meu verso Você sabe que eu te te mato na sangue frio Mas Ice aqui não cabe Mano, cê é tipo Ice Cube Percebi na sua fala Eu sou desguro, eu sou ao cubo Te mato e deixo seu corpo na sala Pera um pouco Cê não rima do jeito que eu faço Mano, tá ligado, é pra somar Cê não faz do jeito que eu faço Truta, eu sou tipo Salah Deixa meu corpo na sala Presta atenção meu mano Que não é assim Então agora maluco Eu faço um verso Na hora do começo ao fim Ei, sabe que eu faço a rima Você é de Skull Isso me convém Meu mano, só que eu sou tipo Ice Cube Otário Eu formei a Utenklem Foda-se quem você formou Sinceramente, meu truta Você é pivete Seu corpo na sala ficou Você virou meu carpete Tio, sem maldade Você tá ligado, mano Sem maldade Você é Ice Cube O foda-de-ba tá com esse cara É que é contra ele E contra o fã-clube Presta atenção meu mano Você tá ligado, camarada Que eu me lembre bem A última batalha Quem foi que ganhou ela Roubada? Ah tá Sou pivete Depois não vem meter Essa pra mim Que você chora até na internet Pera Eu ganhei rouba da truta Você tá ligado Quer ser a disputa Cheguei em casa Tinha mensagem do Cante Você quer ser a minha dupla Foda-de-ba Cê tá ligado Que eu falo perante ao banco E a dupla era uma criança Adivinha mano Cê vai perder de novo Presta atenção meu mano Fazendo o verso aqui Eu te xingo Pra ganhar chorou pra caralho Mas rimando Não rimando em um pingo Você sabe muito bem meu mano Cê dá falha Não me desmerece Que quando eu fui só duplo otário Cê conseguiu ganhar essa batalha Tá bom E eu também ganhei naquele dia Que você não era Você tá ligado True Na verdade mano Você não rima nada Né pingo Você até parece o pingo Tio Sem maldade mano Você tá ligado Que agora rima no Eu já tô a mil Só que na verdade O pingo é um pinguim Sou pinguim do Batman Assassina sangue frio Foda, foda, foda É isso Salvador e vitória passando Barulho pra LCI Cante aí rapaziada Dizem que é o maior campeão Dessa geração Agora mano eu prossigo Sério mano Você ganhou oito Ganha mais doze Empata comigo É, eu mandei um ano Depois do nacional Só tem um ano por vez Eu mandei um ano depois E vou fazer aquilo Que cê não fez Ano atrás Como que agora Meu truta Você não é eficiente Eu não quero ser o maior Da Odeia Ser campeão do nacional Pra mim é suficiente Pode falar Meu mano Cê treme Só que pra chegar Luno Nacional Você ganhou roubado Do parça WM Moro É sem problema É sem problema Ganhou roubado Do WM Deplou Tomou um pão De Dubaca Ravena Eu tomei um pão De Dubaca Ravena Mano Cê sabe que esse é o legado Mas eu não importo Divina batalha Pra mim só fica aqui O aprendizado Ele me atacou Com um ataque Pessoal truta Pra mim Você é um canalha Sabe o que é? Eu não prefiro Perder a amizade Pra ganhar a batalha Só que cê ficou nervoso Presta atenção Que eu vou além Aqui é aprendizado Então hoje Você aprende a rima bem Você sabe muito bem Só que você Só dá falha Era meu amigo Então por que foi Cobrou o cara Depois da batalha Segura o B.A. Segura o B.A. Eu cobrei o cara Depois da batalha Porque ele mandou Balthudri Não mandou bem Você quer defender O cara fica falando Muito que eu te cobro Também Barra você é um fudido Tá ligado mano Que agora pelo amor WM é meu amigo Era meu amigo Porque eu cobrei o traidor Ih, ó as ideias do R.A.P Sem me cobrar na batalha Tô na sua frente Vai fazer o que? Sua Calma aí Tem mais um Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tipo assim Eu sou muito mais o WM É por isso que eu nunca falho Não fala mal do WM Senão eu te atropelo De BMW Bate Informa mano Cê tá ligado Que é pra enterter Você falou que tá na minha frente Me perguntou O que que eu vou fazer O WM já escutou Essa rima muito antes de você O que que eu vou fazer Vou te mostrar o dedo E vou mandar ser se fuder Vamos nessa batalha Cante pra fazer Vamos nessa batalha Que foi neurótica, família Tá ligado que eu já vou rimando Mano agora Eu vou se assinando Infelizmente na batalha Eu não achei imbalatura Eu falei que poderia te bater Eu não vou fazer isso Porque eu respeito a cultura Eu vou te explicar Sabe por que mano Uma das ideias que agora é pra frente Eu poderia muito bem Espancar esse mano Mas espancar as palavras Pra mim é suficiente Tipo assim ó Cê quer cobrar o crau aqui no palco Mano cê tá de viagem Quando foi eu na batalha de trap E esse pau no cú não teve coragem Ae, ele não vai ser boca de pelo porque eu não sou igual a tu E se você é mau caráter e sem lealdade eu só tenho a dizer Pau no seu cu Tem maldade para o pai rimando Cê sabe que aqui é o segundo clima Seria rimar mal, não termina o cu Pude perceber, tá ligado que eu sigo meu mano Mas meu papo é com você Cê falou até do guinho e eu sigo na moral Você não é o guinho mesmo, só tá perdendo a linha igual Ligado mano, eu faço minha rima Agora o Cante cheguei na vacalha Ele falou que eu não tenho coragem Me mandou mensagem, calma, é só uma batalha Sinceramente, sabe que pra mim cê é um retardado Realmente eu perdi o nacional Parece o Cante no ano passado E aí, ô, quer falar do guinho mano, sabe que rimar você plagia? Olhando pra você mais uma maresia disfarçada de ideologia Não, deixa o Cante no ano passado Não, deixa o Cante no ano passado O que nós merece Você é maldade, você é fraco e não segue o clima Lava sua boca antes de falar de mim Primeiramente, respeita as linhas Yeah, wow, 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 wow Yeah, yeah, yeah Então, sabe que eu sigo nesse jogo Cê atacou, então toma a resposta Já que cê quer o que cê merece Começa logo, largando esse bosta Tá ligado? Então esse é o papo Que eu te piso de Nike ou de voz Essa é a feira, mandou a rima E cê vai voltar lá pros Jovem Titãs E aí, rapaziada? Krauk e Kante Krauk e Kante, próxima fase Saudade Kante não deixa falha Nem se tivesse sem voz E ia fugir dessa batalha Até porque em cima da batida Batalhar de rima, mano, sempre foi minha vida Tá tranquilo, camarada? Eu vou rimando na batida Cê não fugir da guerra, né? Salvar a sua vida Aê! Sem maldade e sem ironia O maior campeão da batalha Apanhando duas vezes no mesmo dia Essa é a questão Não ganhei a guerra, mas honrei meu batalhão Aê! Faz improvisado Ué, quem foi que fingiu que chegou atrasado? Ele tem um batalhão Eu rimo com a família Tá ligado, truta? Que eu sigo na minha trilha Ele tem um batalhão Eu mando um salve pra minha trilha Batalhão é de polícia Bandido tem a quadrilha Tô de paz, seu Zé Ruela Cê vê meu mano que agora cê se esgoela Porque você tá iludido Quando sua mãe for roubada Cê vai lá fazer ligação pra bandido Tá ligado, sem maldade Eu sou eficaz Eles vai na quebrada e vai atrás Sabe por que meu truto? Eu vou explicando na sessão Tô de uma vez nós ligou pros polícia Eles ignorou a ligação Em cima da batida Igual sua vida hoje Chamada perdida Aê! Eu animo o baile O cantimano veio aqui fazer esse freestyle Tá ligado, eu vou mandando o rap no improvisado A chamada tá perdida O hip hop tá encontrado Tô entre meus amigos E eu tô iluminado Eu vivi a na sombra Agora é luz pra todo lado Sem ladainha Presta atenção, amigo Você é a sombra minha Aê! Pode pá! Você aqui não tem postura de homem Só usa jutsu dos clones Para a boca, você não encaixa assassino Eu sou de cástico na sombra Você é só a suína Eu vou te explicar Sabe por que? Hoje já teu tibu Não aguento pra tatar Então castelo ratinpu Desafio não, Aras Copiona Sem votação não, Aras Copiona Só queria fazer um freestyle, hein? Cante, eu te amo Você é muito monstro Família Quer tomar meu trono? Lembra da última batalha? Eu prossigo Você tem 10, ganha mais 20 Empata comigo O jogo virou O jogo virou Você tá ligado, meu mano Que eu vou fazer nessa rima aqui com amor Lembra da nossa última batalha? Entrou no tema Mano, você é orgulhoso Você até ia ganhar a batalha da aldeia Só que você ficou nervoso Agora vai tomando o punchline Você tá ligado, mano? Não fica offline Oh, ei Sabe quanto o cante se treme? Vou te matar mais uma vez Deixa outro salve pro meu parça WM Só pra você saber Que o cante brinca com a palavra Você tá ligado, mano? Que eu chego Faço rima É abracadabra Pô, você sabe, meu mano Que ninguém nessa batalha se fudeu Sei que você não leva pro coração Pois você é tão freestyleiro quanto eu É agora que eu quero ver Rapaziada, joga a mão pra cima dessa porra Sabe quando você vê o mano rima Não cê vê que o cara não é só de free-fire Não, o cara tá improvisando E manda até umas punchline O cante tá evoluindo Agora que ele faz freestyle Hoje ele tá repetindo as próprias rimas Antigamente era as do javari Ah, cê tá brincando, né, tu? Sinceramente, hoje não dá pra você Salvador que vai te mostrando Mano, como que agora você vai perder Torna-se um príncipe antes Sem ironia Daqui a pouco chega o cante Antes sofria Hoje sofria Ah, cê tá brincando, tizão Sinceramente, eu já vou na sessão A língua do salvatom já vai fazendo a rima Aqui nessa disposição Ele falou que eu ganho roubado Sinceramente, eu tô entre os meus Ganho roubado Quem vota é a plateia A voz do povo é a voz de Deus Isso que você tem que entender Sinceramente, meu truque Eu já vou chegando e não dá pra você Salvador da rima Salvador da rima Campeão da batalha O oito e não ganha Caralho Caralho Vai, vai, mas não bate a cabeça Ei, 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 ei Ele falou que os mano da minha quebrada é seu fã Você entrou em contradição O que os mano me fala é meus parabéns Cê ganhou do cante, espancou um boizão Isso é verdade Vou te falar Sinceramente, então pode pá Sabe o que eu respondo? Ele não vive em comunidade Tipo você ver o cante, tem que ir lá E eu vou mesmo com humildade Simplicidade, sem recalque Eu não sou boizão Antes de você falar isso Eu já espancava o krauk Ele é meu amigo Você é um pivete Antes de você Souber sobre boizão Cê aprendeu na internet Eu só espancava o krauk Mano, tá ligado que você é um pivete Esse mesmo mano Que você espancava E você postava coisa lá na internet Esse mesmo mano Que você tá falando Quando você tá rimando Aqui no mic Mano, que você tá citando mal Mas chamou pra ser uma dupla Só pra ser sufa no hype Olha só É sem ladainha Sabe por que eu não tiro o krauk? Cê tem sua opinião E eu tenho a minha Moro? Até porque meu mano Eu não falho Se ele é boy Funda-se Isso é fruto de trabalho Mas você que Ah, maldade Faz o seguinte Ah, ah Mas Ele que citou o krauk Quando eu falei de voz É meu mano igual ao krauk Você não vive no gueto Não sei por que você tá citando o krauk A batalha comigo Vá pro meu krauk que tá seco A minha vibe Só sei pra ele Ei, ei, ei Sou igual você Eu já tô ligado que você começou Não começo sem fama Igual todos MC Só que a diferença é que eu cheguei no topo Todo seu lado E até agora ainda não me vendi Eu também não me venho Eu também não me venho Assim ó Eu citei o krauk Citei o krauk E eu já me empolgo Só que cê citou o meu filho Apolo Só que assunto de adulto Deixa que eu resolvo Moro? Pode pá que cê toma um pogue Eu cito o krauk Toda batalha você fala de polícia Mas quando você um Você corre O que tem a ver Camarada tá ligado Que eu já vou nessa sessão Lógico que eu corro Pra mim não sofreu pressão Quando você vê os polícia Cê vai lá tocar na mão Toda semana vai ser um A sua diferente de você Só pra você poder se arrepender Cê citou o krauk Você citou a polícia Diz que estou eu Segura o B aí você Sabe que eu não sou orgulhoso Toco na mão Porque nem todo policial É preconceituoso Moro? Cê não tem qualidade Nem todo policial É preconceituoso Tem polícia Que também cuida da cidade Salvador! Salvador! Cê não rapa Dá pra capirando Eu cês falei Tudo conquistei com o meu flow Tudo conquistei com o meu flow E o que você fez Lembro que eu olhava pra mob E falava Sai que isso não é pra vocês Agora olha pra mob Já tá querendo andar junto Que eu sei Não é melhor desistir Você não vai Sufar a minha way Não vai Sufar a minha way Tchau! Tchau! Tchau.